Ok, estou gravando, eu vou iniciar minha introdução e logo depois você introduz, entendeu? Ha! Gay! Ai, ai. Um, dois, três, quatro. E falei aí pessoal, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais gameplay. Dessa vez, galera, uma putaria aqui no left com o meu mano aqui, o Brody da parada, o Rodrigo. Fale alguma coisa, cara. Por favor. Uma coisa, cara, por favor. Dança porra aí, dança porra. Vamos dançar um funk aqui. Bora, bora. Vamos lançar um funk aqui. Música de funk aí, porra. Tá bom. TALTA AI, COMPADRE! 300 reais pra quem meter o dedo no rabo desse maluco aí. 300 reais pra quem meter o dedo no rabo desse maluco aí. Que porra é essa? Que isso? Isso não é um funk, velho. Que que é isso? Tá, vamos lá, vamos lá. Bora aí fazer um terrorismo aí. Cara, eu acho que o FBI tá diviso em mim, mano. É, cara, eu também, mano. A internet tá maluco. Fica falando de terrorismo, cara. Oh, quem falou em terrorismo aí nos vídeos do YouTube, cara. Não fui eu, não. Shhh, ninguém precisa saber. É, mas tá no YouTube, velho. Não, cara, você atirou em mim, cara. Como assim? Ah, tu vai ter que se acostumar. Toda hora você atira em mim, cara. Não, cara. Como assim, cara? Mas como assim? Como assim? Não entendi. Não. Oh, oh, ela grudou na minha cabeça, filha da puta. Ah, por que que eu atiro nos caras, mano? Alguém, alguém me explica isso. É porque você é nobe. Ah, mano, cara, eu... Ah, eu já pegou a pessoa, tá se batando na bunda, né, cofado? Isso é doido. Isso aqui... Isso aqui é crack, cara. Não é crack, não. Como é que é? Qual é aquela droga que injeta no mano? Ah, a pizza tá pronta. Adrenalina, cara. Não, não é adrenalina, cara. Que injeta. É. Que sustrona. O negócio é comer cu e buc... Olha lá, olha lá. Olha o Cunheta, olha o Cunheta. Olha o... O moleque... O moleque que faz cash aí nos games tá lá na frente já. Eu que faço cash, né, seu sapato? É, tu mesmo, mano. Olha o Boomer mulher aí, véi. Caralho, que bicho feio. Olha, sai da frente, sempre se vê na frente. Não atire nos seus colegas. Tá vendo escrito não, cara? Você tá atirando em mim. Eu... Uma katana! Ah, caralho, você hoje é Kill Bill? Eu sou Bill Kill. Não, o Bill morreu. Ah, não... Ah, é verdade. Não é. Por isso que é Kill Bill. Jesus. Que moleque piadista. Ah, eu vou... Cara... Ah, eu inventei a tirar o momento na Witch, cara. Onde ela tá? Tá lá nas... Tô com fogo aqui pra dar ganha. Ah, eu ia atirar. Atira lá. Tô. Ai, co... O Elis arrancou. O Rodrigo, vai embora. Ai, caralho. Ela tá atrás de mim. Eu não sou o Elis, porra. Ai, peraí. Eu tô pedindo o Rodrigo. Volta, vai, vai, vai. Corre de frente, cara. Não. Fica aí. Ai, satanoso. Ai, eu não sou o Elis. Eu sou o Cote, buceta. Que merda. Por que que ela vem se nao de mim? Vem se nao de você, cara. É que eu sou sexy. Estou no bando aqui. Olha o jipe do Indiana Jones. Ah. Oh, caia. Ah. 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 Moleque retardado da porra. Uhu. O zumbi caiu. É pra cá, né? Se eu não me engano. Ah, filha da puta. Ah. Morre, maluco. Oh, Rodrigo. Me explica uma coisa. Aquela witch lá não era calcinha gamer, não? Mami. Ah, eu acho que era, cara. Tu viu? Eu tava pagando a calcinha aí no seu vídeo aí. Pra ganhar inscritos. Porra? Fudeu, hein? Tu viu a calcinha dela? Você vai ganhar muito like. Eu vi a calcinha dela. Cara, era branquinha, né? Tava... Tiradzinha. Tava socada na bunda? Ai, cara. Oh, vaca quieto! Tava arroxando ali, mano. Arroxando? Ae. 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 Não fui eu! Não, como assim, cara? Não fui eu. Eu vou me esconder aqui que ninguém vai ver. Oh, caralho. Tá teu nome aqui na tela, Faeco, chamou a atenção do... Eu não sou Faeco, cara. Eu sou o coveiro. Quem é esse Faeco aí que tá aí na partida? Tá doido? Só tem maluco aí. Faeco está ausente. Não tô, não. Estou aqui. Ah, não fui eu hein, só tô falando cara Tá duvidando? Meu left é boladão Ele roda 5 mil frames Não Você é mentiroso cara, que loucura Como você é mentiroso Que coisa absurda Isso aí que você disse é tudo mentira É, ele tem um PC Nossa, cara, o PC dele é foda Não é não, Roder É É de que marca aí, tu comprou em que lojinha Na Casas Bahia Tu bilia as manutenções Mas não foi na Casas Bahia Que tu comprou o processador Não, cê doido Mas nem a placa mãe Não, comprar as coisas na Casas Bahia é caro Comprar as coisas na Casas Bahia é coisa de rico Mas é de qualidade boa Usuários de Redisect morreram Filha da puta Me ajuda que é boca Eu tive de trabalho Eu vou morrer Não, não, não Morreu Vocês são uns inúteis Matos de vagabundo Oh, velho, por que o bicho tem que aparecer? Me curei, me curei, me curei, me curei Me curei Me cura essas putas Essas vacas, tu também Não Não Cê é autista, cá Que loucura Não, cara, eu estou nobando hoje No F4 Dead Estou com a mente em outro lugar Ah é, tá pensando em quem? Tô pensando na calcinha gamer Matos de vagabundo Matos de vagabundo Matos de vagabundo Ah é? Aham É da minha vida Tá diferente Tá Oh, cara Ai, eu vou morrer Cadê você? É, eu vou morrer Cara, isso aqui tá no difícil, velho Por que que ninguém me cura? Por que que você tá afundando o time E dando porrada em mim? Ah, obrigado Ah, eu me curei, cara Ah, milagre Esse não é um mecânico lá Namorado do pai de família Putz, tem um tanque vindo Cadê ele? Ah, se liga no Minecraft Que ele vai jogar Ah, caralho Ele atirou no charge Oh, mano Por que que eu? Ah, legal Aí, o namorado do pai da foda Ah, tomou o Minecraft Ah, tu acertou Acertou um pouco mesmo assim Ah, tomou o Minecraft na cabeça Ah, o Minecraft Desce aí, por Acabou, ficou sossegado, por Ele já tá indo pro saco Uou 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 Por que eu subi Filha da puta, mano Não deixa nem eu deslizar Na montanha, cara Ai, Jesus Ai, Jesus Ué Morreu o bicho lá E se atira em mim Legal Não, mas eu tô usando o katana pra rochelle Não, ela A rochelle tá protegida Eu vou usar toda a katana, mano Ô, véi Tu vai parar na prisão, hein Por isso aí Isso é Isso é Fausa Acusação Eu vou parar de jogar isso, véi Não, cara Vocês estão no banho muito hoje, cara Como assim, cara? Como assim? Não entendi Ó, eu não vou nadar Ô, mano Como assim, cara? Como assim? Eu não entendi Como assim? Você não entendeu Eu vou nadar Vamo Você é um palhaço Depois que eu deixo você morrer Você não sabe por que Não tem como jogar em você Caralho, que cagasco eu tomei, hein Ô, mano É, foi a rochelle Ela tá tirando em todo mundo essa bagadinha do caralho É, eu prefiro a outra lá A Shana lá A Pepeca Qual é? Qual é o nome da Pepeca lá mesmo? A calcinha gamer Não, a calcinha gamer é que é mo... Ô, véi Tô ligando pra mim de novo, véi Tô da hora de telefone aí, né? Quem quer? Eu sei... eu sei quem é Eu sei quem é É essa peça que você queria? Ô, ó, ó, ó Ó, o que você quer gamer tá aqui Vou atender Atendei Alô Boa tarde Ai Ele não se encontra Vai, cara Eu tiro uma granada não Puta que pariu Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Puta que pariu Vai pra já que eu vou Ai, ela veio daqui Ai, Jesus Ai, galera, eu ajudei Ah, aqui Ela não sobe aqui Caralho Ela sobe sim Fudeu Ai, eu tô longe da... Do, do, do time Sai daqui, vagabunda Ah, ela ficaram... Que que é isso? Que que é isso? Ah, eu tô tirando o X1 com a Witch, rapaz Ai, time Cadê o time? Ai, eu tô tirando o X1 com a Witch aqui, véi Ai, aqui, time Não, cara Tu é burro, cara Como você é burro Não Você é burro, cara Que loucura O Witch atirou, véi A Witch atirou, véi A Witch atirou a mim, pô Não Não, punheteiro da pô Não Ah, tá vindo a Winter Ai, Jesus Não, não Rodrigo 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 Eu me acercado aqui Tô morto Tô morto Tchau, galera Fui Tô morto E mais uma lição de vida, galera Nunca atire uma granada a noite Ih, tomara que ela vai atrás de vocês aí Vai atrás do Rodrigo Vai atrás... Ué Oh, Hunter Oh, Hunter Oh, Hunter Ai, filha da mãe Oh, Hunter Oh, Hunter Ai, filha da mãe Oh, oh, uma desconseguida Mas tava cheio das vidas, meu Vou roubar uma bolsa de cura Que ninguém vai pegar Que eu vou pegar uma aqui Ah, porra Não, cara Sua internet tá mais rápida que a minha A minha ainda tá marcando as pontuações É? A minha aqui É que eu sou o host, cara O host Host não fica alagado, mano Quem fica alagado é quem tá jogando no... Na partida de quem criou Ah, ah, uma katana Ah, 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 ah Não, cara Oh, Moro Por que que tu tem que roubar tudo que tu vê? Como é? Como você não tem uma katana? Eu? E se eu morri? Você perdeu? Ah, você perdeu as armas Oh, Hunter Oh, Hunter Oh, oh, oh Hunter Como é que uma pessoa consegue pular pra trás e você vira um mortal? Tipo, o que pula é que é ele, mano Ah, não é Olha lá, foi que mateu o Hunter, cara Só putinho, velho Oh, 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 o do câncer de pulmão lá Você quer atirar nele e aparece que o Booth matou Essa foi foda É, né? E eu sou o matador de tudo Que que é que? Ah, que banheirinha que eu vou soltar uma merda aqui Ah, ah, ah Já tá assim, cara Já tá na caganeira, cara Mas como assim, cara? Eu não entendi Eu nunca mais entro no banheiro escuro Outro left, mano Ah, caralho, velho Não, cara, na moral Olha lá, olha ele lá com a katana do Bill Kill Ui, Jesus Ah, não, me acertou Me ajuda, me ajuda Ah, milagre, isso não é Você cara calcinha gamer, cara Milagre, isso não é o pai de família me ajudar, o namorado O Kawa de Zú Tu quer esse Kawa de Zú? Não Tu quer que eu te apresente? Não, cara Que papel importante ele tem na sociedade Olha a calcinha gamer Ele é um mecânico É essa peça que você queria? Você passou do lado dela, mano Eu não Passou do lado da calcinha gamer Eu não Ah, que bonitinho Ih, eu vou tacar um maluco Olha ela ali Olha ela aqui, ó Meia, aí ela tá do seu lado, caramba Eu sei, cara Oi, me dá um beijo Vamos trazer o boot pra cá, vamos trazer o boot pra cá Ih, ela tá loucona, hein Ela jogou a pipe bomb, mano, eu não acredito Quer ver que ela vai vir atrás de mim? Ó, se liga, galera Ai, o Jockey Ajuda, ajuda Não Rodrigo Ah, não, cara Por que? Aqui, aqui Ah, ah Ah, que eu sei o gamer do atrás de mim Ela quer tirar uma foto de comigo Sabe por que eu tô usando a toca da Cube, cara? Ah, conseguindo me matar Ajuda, me ajuda Ué, o Jockey vai e me mata Oh, não, por que que o Rodrigo primeiro? Eu sou o negão, porra Eu tenho a piroca longa Ha! GAY! Tem molotov lá atrás, cara Lá atrás, ah, aqui também tem Se for mexer com o caçinho do gamer, quase morreu Olha o punho, então Ai! Que grosso Como que você consegue suas conquistas e eu não? É, que, cara Tá usando o caçinho do Left 4 Dead também, né? Você, você, você tem que aprender que eu sou o favorito da galera da Valve, cara O Gabe é um amigo muito querido Quem? O gay? GAYB! GAY? Não Se para, devo ter algum amigo gay aí que não saiba Ah, o pai de família, eu queria ser amigo dele, cara Ele é gente fina Ia fazer vídeo pro YouTube com ele Imagina? Ele gosta de relaxar Ele falando que quer relaxar no Minecraft Ele joga Minecraft, tu sabia? Lógico, todo cara que joga Minecraft tem que ser pai de família, cara Ah, é? Tem que ser importante MAMI! Oh, mano, oh, velho Oh, oh, o que? O que que foi? Você é o filho da mãe, meu O que que eu fiz? O que que eu fiz, velho? Isso, eu tava jogando uma vez com um cara, tá ligado? Eu atirei assim no bujão, ele Isso O bobo é exigente de viado da porra Isso, vai Olha lá o zumbi com o que eu tô Caralho, eu joguei um Eu acho que era o Flash Chicks lá, o loirinho lá Eu não sei assoviar Nunca vi estrela cadente Não cuido de plantas Digito com um só dedo Ele tava jogando Minecraft comigo, ele Isso Isso Isso, mas... Dá pra cá Ah não, Speater vagabunda Essa Speater tem cara que faz um boquete da hora Tu não acha? Cara, eu acho Eu acho que tem gente que já fez essa piada Me pegaram Ah, dropou um mod aqui que eu nunca vi É, mas é só pra outra Me fecharam Ah, pra onde é que é, velho? Tô perdido nesse game Tem uma arma mais da hora do que tem todo mundo Mano, essa arma é muito foda Vai um bicho aqui Rodrigo, Rodrigo, ajuda ele Mata o satanás Toma Ah, 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 ah Macaco do capeta Filho de Beuzebú Leviathan da porra Ah, Leviathan Ai, caralho Levita satan? Uhum Vamos subir? Ah, zumbi toma na cara Não, cara Toma assim, cara Eu vou tocar uma guitarra Olha o macaco aqui Aê, fodeu a missão Olha a coxinha gamer lá Eu tô indo embora, falou Tá aqui, aqui, aqui ela não vai me pegar Vem, cara Isso é um rinchador, hein, velho Mas eu não tô lá na frente Eu tô atrás Ai, ai, ai Ai, ai Ai, sobrou só eu Agora, fodeu Não, cara Tu é o jogador Não, tu ia rochando Tu é o jogador de De, de, de De left, cara Tu tem 100 horas de left, mano Passava eu aqui, cara Amizade aqui, cara É, se desce, né, cara Cara, eu tô bugado aqui Tipo, eu tô no Ai, eu ia Tu viu aí, cara Mas eu tava aqui E eu não desci ainda. Olha lá, olha lá. Como que a gente vai te salvar, cara? Não sei, fica embaixo de mim e tenta me salvar. Vou ler a partir, segura aí. Vai, cara, zumbi, vai aí. Vai, zumbi. Não, zumbi. Tá. Você morreu de novo, cara. Mas como assim, cara? Toca a música triste, cara. Tururu. Ai, caralho. Ah, mano, eu acertei o hit da puta que pariu. E ela me... Não vale, mano. Você ficou mexendo com a calcinha gamer, cara? Você quer ser processado, velho? Ah, depois dessa aí eu vou encerrar. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí aleatório. Aí na semana da porra aí. Se gostarem, dê like. Se gostaram mais ainda, deixe nos favoritos. E se não conhecem meus vídeos, se inscreva aí. Tem alguma coisa a dizer aí, Rodrigo? Quer fazer um anúncio aí pro seu canal aí pra ser bem rico, cara? Como é que é? Deixa eu ver. Eu não faço vídeos de Minecraft. Só isso aí que eu digo. É, se ele não faz vídeo de Minecraft, ele é decente. Desculpa, é verdade. Então é isso aí. Um beijo, um abraço. E fui! E peraí, peraí, calcinha gamer. Eu te amo. Você não vale nada, cara. Até mais. Errei todos os tiros, velho. Como eu sou um idiota. Eu não sei se você não sabe o que você não sabe o que está ali. Não. Ah, me falo, Leão, não. Eu não sei se eu não. Eu joguei muito multiplayer da Half-Life. Mano, não sei se você não sabe. Que ali naquela porta é isso. É, cara, tem munição aí. Ué, Jack Nob. Não sei se ele não enxerga ali, nada. O que é isso? Ahh cara! E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri